Aqui, deixa eu falar desse assunto. O prefeito de Itabira, Ronaldo Magalhães e a vice Dalma Barcelos foram caçados pela justiça eleitoral em Itabira. Eu avisei a decisão da juíza Fernanda Machado, que cabe recurso, mas enquanto isso eles estão no cargo porque tem que responder ocupando o cargo. Mas, Itabira, a decisão atende a solicitação do MP que tem a titularidade em processo de denúncia, de captação ilícita de recursos, enfim. Eu só quero dizer para Itabira o seguinte, demorou até agora, no mês de abril, para que o apelo de vocês chegassem até os ouvidos do Ministério Público e da magistratura. Está aí. Prefeito de Itabira, aquelas nomeações que o senhor fez, aqueles acordos que foram feitos aí, que o senhor executou durante o seu mandato, está aí. A gente só planta, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Tomara que o senhor reverta, o senhor tenha razão, mas, do contrário, o Ministério Público de primeira instância entendeu que o senhor não é juro correto. Meus amigos, eu não canso de falar da situação dos moradores de rua aqui da capital, do descaso do poder público que tem com eles, o abandono por parte dos nossos governantes, que teimam em fechar os olhos para o que acontece debaixo do nariz de cada um deles. Dessa vez, eu vou falar da Praça Raul Soares, um dos pontos tradicionais da nossa BH. Os moradores de rua também tomaram conta de lá, com sofás, colchões e até barracas improvisadas. Pedestres têm dificuldade de passar pela praça, já que o espaço fica reduzido e a criminalidade cresce cada vez mais no entorno da região. Eu, em 2000 e alguma coisa, fui assaltado ali. Quebraram o ouvido do meu carro e levaram ao meu mostruário. Eu estava almoçando na hora. E aí, desse tempo todo pra cá, passado 15 anos, passado os 15 anos, nada mudou. Na tela. Eles estão espalhados por diversos bairros da capital. Compõem o cenário de ruas e avenidas, mas é aqui, na Praça Raul Soares, que muitas pessoas em situação de rua decidem viver. O porquê disso, a gente te mostra agora. Na grama, em meio aos arbustos, em uma conversa rápida, Rogério, ex-motorista, que é de São Paulo e há um mês está em BH, revela o porquê escolheu a região central e a indignação com o poder público. O albergue aqui da cidade é uma bagunça. Você vê que você é mal recebido, mal tratado lá. A assistência social aqui também não dá moral pra gente. Aí a gente escolhe ficar aqui, fazer o quê, né? E por que a região central aqui, a Praça Raul Soares? Ah, é porque aqui é mais perto, né? De tudo aqui. Nos arredores da praça, debaixo das marquises, a situação é ainda mais complicada. Na esquina com a avenida Bias Fortes, o colchão ocupa parte da calçada. A lixeira virou porta-objetos. O resto de uma estante de ferro aqui é fogão improvisado. E é em meio a este amontoado de colchões, sofá, cobertores e restos de marmitas que encontramos este grupo de pessoas. A maioria deles vive aqui há mais de dois anos. Jacimar não é de Belo Horizonte. Quer voltar para o Espírito Santo, mas não tem condições financeiras. É ele quem nos revela a rotina por aqui. É horrível. Fome você não passa, mas o frio e a chuva te incomodam. E a pressão, demais, né? A prefeitura passa aqui para poder pegar o endereço, o que você está precisando, mas a gente não tem nenhum retorno. A situação desordenada incomoda pedestres. Quando a gente passa o cheiro, né? O que incomoda muito. Acho que a prefeitura tem que tomar cuidado necessário com essas pessoas. Muita gente mesmo, tomando banho, lavando roupa ali dentro, dormindo. E tem gente, tem algumas pessoas dormindo ainda. Os comerciantes e moradores do centro também são penalizados. Todos os dias, Emília tem que lavar a porta do condomínio. O banheiro da turma toda é aqui. O banheiro, infelizmente. Quando você chega de manhã, como é que é? Como é que está a situação? Tudo urinado. Tudo urinado. Sem aparecer, um outro morador de rua decide nos dar um depoimento e explica por que prefere as ruas de Belo Horizonte. Por que não? Eu tenho casa. É, mas você tem casa aonde? Lá na Bíblia de Malta. Mas por que você prefere ficar aqui na rua? Ah, eu gosto de ficar aqui. Nós gostamos de ficar na rua, nós é que nem ciganos. Tem 25 anos e você tem vontade de arrumar um emprego, então? Tem. Se você arrumasse o emprego, você sairia... Aí, lá na hora, você está doido? Nós estamos doidos para meter o pé para a panela de café. Sofre demais. Sofre muito. Isso aqui não é para ser humano, viver desse jeito que está vivendo. Olha só para você ver isso daí. Não é para ser humano. Não é mesmo. O princípio da dignidade humana obriga o poder público a dar a eles Não só uma interpelação, uma primeira abordagem, mas como disse o rapaz ali Obrigam a levar até lá o local onde são feitos as administrações dessa população E voltar com a resposta. Foi o que o rapaz falou. A gente é abordado. E aí fica a denúncia aqui. A gente é abordado. A gente explica o que a gente precisa. Eles vão embora, não voltam. E é o que acontece. Tanto é que acontece isso, que eu estou com a denúncia que eu não tirei da minha pauta até hoje Lá da biblioteca da Praça da Liberdade Eu denunciei, eu mostrei, mostrei ao vivo, entramos de lá ao vivo E até hoje não teve um caboclo joiado, campeão, que desse jeito naquilo lá Aí eu pergunto, isso está acontecendo aonde? Em Caracas, na Venezuela? Não! Não. Isso está acontecendo aonde? Nas regiões remotas da Colômbia? Não! Não, está acontecendo na terceira capital mais importante do Brasil Está acontecendo em Belo Horizonte Uma cidade administrada por pessoas que precisam entender Que não adianta fazer mega eventos Se essa imagem é que predomina Num dos principais cartões postais de Belo Horizonte Tanto é, que é pano de fundo para várias imagens aí A Raul Soares Mas, eu vou concluir 1027 Vereadores Já que a gente está nesse romance tão lindo Amei Qual o projeto que vocês têm para a população de rua? Fiz Quem? Só aceita os protocolados de ontem para cá Opa! Se não tiver, fica, deixa Bora lá fazer Né? Precisa justificar, não é não? Mineral